E no vídeo de hoje, o que, né, explicando as novidades do canal, porque eu voltei, não, vou voltar a estudar a partir de segunda-feira, então vamos modificar tudo, tudo, mas tudo pra melhor, né, porque agora só vai sair vídeo, gente, top do top, gente, tipo, eu vou demorar um dia, porque vai sair vídeo no canal, segunda, quarta, quarta, e sexta, final de semana, não, mas só vai sair vídeo top, tipo, eu vou ter dois dias pra gravar vídeo top do top, que eu vou pesquisar a minha semana inteira pra gravar esse vídeo, só vai ser vídeo de desafio, trollagem, vou voltar com tudo, é isso mesmo, o povo aqui em casa vai ter de aguentar, porque vai ter até pimenta, e uma coisa boa, eu tô pena, gente, mas vai ter de parar essa pena, que é isso, que é isso, certo? Se tu fizesse comigo, eu tô pena de tudo, porque eu faço uma trollagem por outras. Aproveita e grava, conteúdo, e ó, e vai sair sete horas, ah, mais uma novidade, vai sair vídeo sete horas nesses dias que eu falei, e todo dia, três horas, aqui no YouTube, depois vai pro meu Instagram, vai sair vídeo engraçado, que vai ser gravado primeiro aqui, como dê visualizações, eu posto lá no meu Instagram, vídeo engraçado, gente, repercute muito no meu Instagram, e vocês gostam muito, né? Ah, então olha o meu Instagram, e você não segue, segue, tá aqui embaixo, segue lá. Meu querida, tem gente que me ama, vocês, dá um abraço, dá um abraço no canal, é ring light, né? E, que mais novidade? Ah, a Páscoa 2, esse vídeo vai sair depois, não, esse vídeo vai sair na segunda, não, esse vídeo vai sair, não. Primeiro vai sair, eu abri o que eu ganhei na minha Páscoa, no outro vídeo vai ser um desafio da Páscoa, e no outro eu saio esse, que é na sexta-feira, eu coloco esse, ok? Aí já deve ter saído da Páscoa, vocês viram, e o próximo, vamos ter outro tipo de conteúdo, a série Verão Noel fez um sucesso que eu nunca imaginei, Eu gravei um mês antes de postar, só peguei digitando esses dias tudo pra ficar uma qualidade boa. Ah, vocês gostaram do Verão Noel? Já está confirmado que em 2022 vai ter, que vocês gostaram muito, eu não imaginei que vocês ia gostar, mas vocês gostaram, né? E nosso canal agora vai se chamar Canal Duel, é isso mesmo! Solta aí a vieta, que vai ser assim, ó, um canal para a família, solta a vieta. Olá a vieta, ó, a vieta tá top, tem a marca d'água aqui no canto, que tem o nome Canal Duel, sim, temos passado toda essa nova fase, se chamaremos agora Canal Duel, segue também o estragão que tá aqui embaixo, o estragão, canal, anda lá e série, porque com 20 dias de série, lá vai mudar completamente, hoje mesmo, eu tô gravando nesse vídeo, que dia é hoje? Hoje em dia é uma quinta-feira, dia, hoje em dia é de abril, dia é mentira, mas eu não tô contando mentira nesse vídeo, porque é tudo verdade, nosso canal tá passando dessa nova mudança, porque eu não quero que vocês vejam mais o meu nome, se seja de vocês, que eu vou se chamar Canal Duel, que agora o quê? Nossa participante, que é a Sofia, e as nem vão poder gravar vídeos, só pra ser postados aqui, aqui no YouTube, aqui no nosso canal, porque o canal Duel, o canal seu, também é delas, e quem vim mais participar, você quer ser um novo participante aqui do canal, os participantes são 100% online, pode acabar a pandemia, vão ser 100% online, pra participar do canal, ok? Mas sempre online, porque eu não consigo fazer prevenção, nada, é isso, vocês não entenderam, né? E o nosso canal vai ser o canal, então se inscreve bastante aqui embaixo, deixa aquele lá, porque só vai ser vídeo, do quê, moleque? Só vai ser um vídeo, que aqui agora a menina, muda, aqui mudou, trollagem vai ter, vou ter de cortar cabelo de jovem, eu tenho pena, mas eu vou, mentira, não tenho coragem não, porque cabelo de mulher, gente, eu entendo as mulheres, é difícil pra ela, gente, é que, posso dar com a menina minha irmã, sem querer, assim que sem querer, vai ser escondido, que ele, tô conversando com os meninos aqui, o que foi, tô programando meus trollagens aqui, me dá veneno, velho, veneno? Oh, que é pimenta? Você tá maluca? Gente! Eu tô falando que me dá veneno! Meu Deus, eu tenho consciência que é um veneno, gente! O quê? Meu Deus! Minha irmã, gente, tá ansiosa pros trollagens, vai ter vídeo o quê? É uma nova série que vai ter aqui no canal, que vai se chamar 3 horas em um lugar. Eu vou passar, tipo, 3 horas o quê? Sentado, 3 horas em um lugar pra casa, ou como é mesmo eu viajar, porque eu amo viajar. Vai nessa epidemia, todo dia fica em casa, usa máscara, ok? Use máscara, ok? Então, o vídeo é esse, e surgiu mais novidades, eu gravo mais um vídeo, porque só vai sair vídeo top. Eu já tenho vídeo, gente, pra 3 semanas no canal, vocês acreditam? Então, essa semana eu tô de férias, mentira, porque ninguém faz foto de capa. Mas eu amo você. Então, como sair esse vídeo vai se chamar Canal do El. Então, aproveita e segue lá no Instagram, porque vai ter spoiler. Antes de sair o vídeo aqui, eu vou colocar um VT lá, bem pequeno, só pra vocês verem como vai ser o vídeo. Então, meninas, segue lá. Tchau! Até o próximo vídeo aqui no canal, Canal do El, que é um canal para a família. Tchau! 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 Obrigado.